Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 14 de outubro Levando para vocês os seguintes destaques Mato Grosso do Sul se destaca com 13 municípios Entre os mais ricos do agronegócio no país Suzano vai investir 700 milhões em Mato Grosso do Sul Financiados pelo BNDES Nova Zelândia quer taxar a roto do boi Para reduzir emissões de metano na pecuária Peão levou tiro na nuca ao fugir de queixadas E Tiago fez de Mato Grosso do Sul Campeão do chope e metro na Oktoberfest Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolhita sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E Matriz em Itaporã Fone 34515400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor Quando andamos de bicicleta, melhoramos nossa qualidade de vida Por isso, Bike.com A bicicleta dos seus sonhos De diversos tamanhos, cores, peças e acessórios E a melhor assistência técnica da cidade É na Bike.com Compras em até 10 vezes no cartão Nas duas lojas para melhor lhe atender Marcelino Pires 2733 Centro e Rua Andrelina Vilelo dos Reis 310 No Parque das Nações 2 Bike.com Porque pedalar faz bem Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL É mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados Do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor Precisa de qualidade e segurança no armazenamento Comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL Semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Sexta-feira de tempo estável e dourados região O dia terá sol com muitas nuvens Esse tempo nublado pode causar chuva a qualquer hora do dia A temperatura máxima não passa de 26 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424 1213 A gente sabe que para viver no campo É preciso muita força e coragem E também de equipamentos confiáveis e de qualidade É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas Agora é a concessionária Mahindra A maior fabricante de tratores do mundo Que há mais de 70 anos cria soluções para o campo Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra Os únicos com 5 anos de garantia Só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas em Dourados e Cidrolândia Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 265,00 pela rouba do boi gordo E R$ 250,00 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados no disponível, saca de milha R$ 74,00 e a de soja R$ 165,00 Informou a AgroADL Imagine você pagar apenas 5% do que você paga hoje na sua conta de luz A Spolum Solar tem a solução para você reduzir a sua conta de energia elétrica Com instalação de energia solar residencial e comercial no campo e na cidade Pagamentos em até 21 vezes no cartão Financiamentos em até 84 vezes Garantia de 10 anos no inversor e 25 anos nas placas Entrega do projeto em 45 dias Spolum Solar, uma empresa com propósito Rua Antônio Emílio de Figueiredo, 2724 Telefone 3426-8922 O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Durante a realização do 8º Fórum Nacional do Trigo Em Cruzalta, no Rio Grande do Sul A BS Bios e a cooperativa Cotribá Formalizaram um documento buscando estabelecer ações Que contribuirão diretamente com a cadeia produtiva do trigo Como fornecedora de matérias-primas Para projetos de produção de etanol A partir de cereais de inverno A cooperação técnica comercial Vise estabelecer ações de forma conjunta Para a multiplicação de sementes na safra 2026 E para fomento da cultura do trigo A partir de variedades comerciais da BS Bios Na safra de 2024 Com 13 municípios Entre os 100 mais ricos do Brasil E uma agricultura na vanguarda na expansão tecnológica Mato Grosso do Sul atingiu 44 bilhões 990 milhões de reais em 2021 Em valor de produção das culturas Foi o que apontou a pesquisa agrícola municipal do IBGE O valor de produção das culturas cresceu 60,7% Em relação ao ano anterior, 2020 Baseado na pesquisa do último ano O Ministério da Agricultura Classificou três municípios do Estado Entre os 20 primeiros colocados Em primeiro, Maracajú figura em oitavo Com valor auferido de 3,4 bilhões em produção em 2021 Outros municípios que fecham a parte alta no ranking São Pontaporã, que ficou em 16º Com 2 bilhões e 400 milhões Esse Hidrolândia em 20º Com 2 bilhões em produção Dourados está no 20º lugar no país Com 1 bilhão e 700 milhões de reais No valor da produção agropecuária Rio Brilhante, Laguna Carapã, Nova Alvorada do Sul e Itaporã Também estão entre os maiores produtores do Brasil Dos 2 bilhões e 300 milhões de reais Destinados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social O BNDES Para a Suzano, papel e celulose 30% vão ser investidos em Mato Grosso do Sul Ao todo, 696 milhões devem ser utilizados Para incentivar a produção aqui no Estado A Suzano informou que 42 milhões e 700 mil Irão para projetos industriais E 653 milhões e 500 mil Serão destinados para expandir a base florestal da empresa Ou seja, plantio de eucalipto Conforme o comunicado da Suzano A operação financeira contribui para uma maior diversificação Das fontes de financiamento da empresa Que coloca em curso nesse momento O maior ciclo de investimentos já feito pela Suzano Além de Mato Grosso do Sul Os investimentos têm como finalidade Dar suporte ao cultivo de eucalipto em outros 6 Estados Trabalhador rural de 30 anos Foi atingido por disparo acidental de arma de fogo na nuca Enquanto tentava fugir de queixadas Na fazenda onde trabalha no Pantanal do Paiaguás, em Corumbá O homem precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande Em aeronave de suporte médico dos bombeiros De acordo com os bombeiros O tiro atingiu a nuca do trabalhador rural E possivelmente saiu por debaixo do olho esquerdo Relataram que a vítima estava com outros peões da fazenda Retirando lenha Quando se aproximou deles uma manada de queixadas Para fugir, tentaram subir em uma árvore Quando ocorreu o disparo acidental Que acertou a vítima A primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern Deve apresentar um projeto de lei Criando a taxação do arroto dos rebanhos De bovinos e ovelhas O setor de carnes é o principal Da pauta de exportação daquele país E Ardern defende o projeto Dizendo que Ao ser o primeiro país do mundo A adotar esse modelo de precificação De emissões de metano E sairá com vantagem competitiva Na medida que barreiras climáticas Começarem a virar moda no mundo Para os defensores dos mercados de carbono O arroto de ruminantes Sempre foi um desafio É impossível na prática Medir exatamente quanto Cada animal arrota E os mercados de carbono Dependem de medições precisas Mecanismos tipo Cap and Trade Não funciona frente a dificuldade De definir limite de emissão Para fazendas Com rebanhos na casa De dezenas de milhares de cabeças E até pequenos produtores Com não mais de 10 animais Assim A precificação dos arrotos Aparentemente tem que ser feita Na forma de uma taxa É isso que a Nova Zelândia Quer começar a fazer O arroto do boi É uma das maiores fontes De emissão de gás metano Que contribui para o efeito estufa Essa é a conclusão De estudos realizados pela Embrapa Em parceria com o Ministério Da Ciência e Tecnologia Em 46 segundos O advogado Tiago Melo Ganhou um título bem original Para Mato Grosso do Sul Engoliu 600 mililitros Ou ML E levou a medalha de campeão Do Chopin Metro Na Oktoberfest A festa alemã Em Blumenau Santa Catarina E olha que o Mato Grossense do Sul Começou como azarão Barbado Ele levava a desvantagem Porque o juiz ficava de olho Em qualquer gota de chope desperdiçada E quem tem a barba atrapalha Aplicou Tiago Mas a sorte chegou antes mesmo da prova Dentre mais de 800 inscritos Foi um dos seis sorteados Para participar da competição Depois Como é tradição da festa alemã A rainha escolheu Torcer para Tiago Na plateia conquistou Os Mato Grossenses do Sul Dizendo ao microfone Que no dia 11 O Estado Completava 45 anos Para entrar mesmo no clima Tiago comprou até Uma roupinha de alemão E se deu bem Apesar de ser estreante Na festa Ele disse que pelo menos uma vez por semana Eu tomo chope com os amigos Em Campo Grande Mas não pensei que ia ganhar Ajudou porque o chope é pilsen E gelado Fomentou o advogado O advogado vencedor Policiais militares ambientais De Campo Grande Prenderam cinco caçadores Na tarde de terça-feira Capturando jacaré para abate Dentro do Parque Nacional do Rio Negro Em Miranda O animal estava sendo rebocado Em uma embarcação E tinha ferimento na cabeça De acordo com a PMA A equipe fazia o patrulhamento No Rio Negro Quando flagraram o grupo Dois homens de 29 Dois de 33 E um pescador profissional De 39 anos Em duas embarcações com motor Para os policiais O animal foi ferido na cabeça No tentativo de abatê-lo a tiro E os infratores decidiram Remover o jacaré daquele ponto Para terminar de matá-lo Em um local menos aberto Com os infratores Também foram encontrados Doze minhocos sus mineiros Que já estavam mortos Mas para os quais Eles não possuíam a licença Para a sua utilização na pesca Os homens foram presos E multados em Em 40 mil reais Pelo jacaré capturado E pelos minhocos sus ilegais Com um volume médio mensal De 400 mil toneladas embarcadas As exportações de carne de frango Por parte do Brasil Devem bater a casa Das 4.750.000 toneladas Até o final de 2022 De acordo com o analista Da consultoria Safras e Mercado Fernando Henrique Iglesias Ele explicou que Para além do fator cambial Que torna a carne brasileira Mais competitiva E os embarques halal Para o Oriente Médio Reforçados pela realização Da Copa do Mundo de Futebol No Catar Há mais ingredientes Que estão ajudando A impulsionar as vendas De frango Para o exterior Um deles É a influenza aviária No hemisfério norte Doença que costuma Ter prevalência No inverno Levada por aves migratórias E que não foi controlada No verão Naquela região Segundo Iglesias Com a aproximação Da chegada do inverno Na metade superior do mundo A tendência É que os casos Da gripe aviária Se agravem Gerando ainda mais abates Em massa De aves Nas granjas Europeia Wilton Pneus Sua melhor opção Em pneus Para o seu maquinário Agrícola Máquinas pesadas Empilhadeiras Veículos de carga Passeio e utilitários Somos especialistas Em achar o melhor negócio Para você Com excelentes condições De pagamento Visite nossa loja Na Avenida Marcelino Pires 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421 7700 Repetindo 3421 7700 Wilton Pneus Especialistas em Pneus O nosso convidado Na sala de visita Traz para você Boas informações Comissão de Constituição e Justiça Aprova a proposta Que determina Comunicação As autoridades De maus tratos Animais Praticados em imóveis Privados Ou condomínios A Comissão de Constituição e Justiça Da Câmara dos Deputados Aprovou o projeto Pelo qual Quem tiver conhecimento De prática De maus tratos A animais Ocorrida em imóvel Privado Ou em áreas Comuns de condomínios Deve comunicar As autoridades competentes Em até 24 horas O projeto Altera o Código Civil E foi aprovado Pela CCJ Na forma de proposta Pela Comissão De Meio Ambiente Que alterou O texto Originalmente Apresentado Pelo deputado Fred Costa Do Patriota De Minas Gerais A versão aprovada Sujeita ao infrator As penalidades Previstas Para crimes Contra a ordem Urbana E o patrimônio Cultural Como multa Favorável A matéria O relator Da Comissão De Constituição E Justiça Deputado Delegado Pablo Do União Do Amazonas Observou Que apesar Do avanço Da norma jurídica Penal Sobre o tema O número De casos De maus tratos Relacionados A animais Domésticos É crescente Sendo relativamente Comum A manutenção De animais Sem fornecimento De água E alimento Dentro de unidades Habitacionais De condomínios Pelo país Por e ferro Ainda casos Em que animais São mantidos Em locais inadequados Sem higiene Espaço mínimo Ventilação Ou até iluminação A deputada Érica Cocay Do PT Do Distrito Federal Elogiou a iniciativa Defender o direito Dos animais De viverem Com dignidade É absolutamente Fundamental E faz com que Nós tenhamos Uma sociedade Mais harmoniosa Pela legislação Pela legislação atual A prática De maus tratos A animais silvestres Domésticos Ou domesticados Nativos Ou exóticos Sujeita ao infrator A detenção De três meses A um ano No caso De animais domésticos Como cães e gatos A prisão varia De dois a cinco anos O projeto Que determina A comunicação De casos De maus tratos A animais Em imóvel privado Ou áreas Comuns De condomínios Poderá seguir Diretamente Para o Senado A menos que haja Recurso Para a votação Do texto Pelo plenário Da Câmara Da Rádio Câmara De Brasília Emanuele Brasil Qualidade E garantia E eficiência Na retífica De motores A álcool Diesel E gasolina Você encontra Na retificadora MS Profissionais Altamente capacitados Em retífica De motores Em geral Regulagem De bombas E bicos Injetores Dê vida nova Ao motor Do seu veículo Vá direto A retificadora MS Retificadora MS Em Dourados Na Weimar Torre 5.710 Telefone 3424-7698 3424-7698 Tudo que se planta Dá Nessa terra Pértil Regada Suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe Cuidar Do seu chão Sementes Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas Em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim Vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro Na segunda-feira Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia Região Região